Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a poluição da água e do solo. Um dos problemas mais sérios da poluição da água é o lançamento de substâncias não biodegradáveis, como metais pesados, chumbo, mercúrio e etc. E poluentes persistentes que se degradam muito lentamente, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos que tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e a intoxicar os seres dos últimos níveis tróficos. A poluição por mercúrio vem ocorrendo em alguns rios da Amazônia e do Pantanal, nas regiões de garimpo, onde o mercúrio é usado para separar o ouro em pó da lama. O ouro dissolve-se no mercúrio e a mistura não adere à lama. Com o aquecimento da mistura, o mercúrio evapora e fica apenas o ouro. O garimpeiro respira o vapor de mercúrio e se intoxica. Além disso, as chuvas trazem o vapor para baixo e ele reage com produtos orgânicos e origina o metilmercúrio, solúvel em água e bem mais tóxico. Entretanto, na cadeia alimentar, o metilmercúrio contamina o ser humano. A partir de determinadas concentrações, o mercúrio pode causar lesões no sistema digestório, nos rins, no sistema nervoso e até mesmo a morte. Além de provocar o aquecimento global, parte do excesso de gás carbônico se dissolve na água e transforma-se em ácido carbônico, aumentando o nível de acidez da água e causando problemas a vários animais marinhos e ao plâncton. A acidez também provoca a morte dos corais que formam os recifes. Agora nós vamos falar da poluição por petróleo. Em todas as fases de exploração, refino, transporte e distribuição do petróleo podem acontecer vazamentos e danos ao ecossistema aquático. Quando os tanques de navios petroleiros são lavados no mar, essa região fica poluída. Quando o petroleiro está vazio, é costume encher seus tanques com água para equilibrar-o. Depois, a água suja de petróleo é jogada no mar, poluindo-o. O petróleo adere às brancas dos peixes, impedindo sua respiração, às penas das aves e aos pelos dos mamíferos, eliminando o colchão de ar retido entre essas estruturas. O resultado é a perda da capacidade de isolamento térmico e o animal não consegue se proteger do frio e morre. Uma parte do petróleo espalha-se pela superfície da água e forma uma fina película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessária à fotossíntese e à respiração dos seres aquáticos. Com isso, o plâncton é destruído e muitos animais morrem. Outra parte afunda e intoxica peixes, crustáceos e moluscos. Pela cadeia alimentar, as substâncias tóxicas do petróleo, algumas cancerígenas, podem atingir o ser humano quando ele come peixe contaminado. Algumas bactérias podem ser usadas para transformar os produtos encontrados no petróleo em subprodutos menos danosos ao ambiente. O uso de micro-organismos, como bactérias e fungos, ou de seus componentes, como enzimas, por exemplo, para eliminar a poluição do ambiente é chamado de biorremediação. Agora vamos falar da eutrofização. Quando são lançados esgotos domésticos na água ou quando detergentes, fertilizantes ou adubos chegam a ela, o excesso de minerais provoca proliferação excessiva de algas. A morte das algas acarreta um acúmulo de substâncias orgânicas na água, o que favorece a multiplicação das bactérias decompositoras, aumentando o consumo de oxigênio para a decomposição. Começa então a faltar oxigênio na água e os peixes e outros organismos aeróbios morrem. O oxigênio produzido pelas algas da superfície passa quase todo para o ar, em vez de dissolver-se na água. Com a falta de oxigênio, a decomposição da matéria orgânica, antes aeróbica, passa a ser anaeróbica, o que leva à produção de gases tóxicos como o gás sulfídrico. Esse processo, pelo qual um ecossistema aquático adquire alta taxa de nutrientes, principalmente o fosfato e o nitrato, é chamado de eutrofização ou eutroficação. Pode ser causado pela atividade humana, é a eutrofização cultural, ou ser natural, eutrofização natural, que ocorre lentamente, em geral, ao longo de milhares de anos. Em alguns casos, o excesso de nutrientes ou a variação de luminosidade leva à proliferação apenas de certas espécies de algas, capazes de liberar substâncias que se concentram ao longo da cadeia, intoxicando peixes e mamíferos aquáticos. Nos locais onde esse fenômeno ocorre, o mar geralmente adquire coloração avermelhada, é o que chamamos de maré vermelha, provocada pelos pigmentos das algas em decomposição. Dependendo do tipo de alga, o mar pode adquirir um tom amarelado ou pardo. Agora vamos falar da bioacumulação, que também é chamada de magnificação trófica. Ela ocorre quando determinadas substâncias não biodegradáveis, como metais pesados e agrotóxicos, acumulam-se no interior dos organismos ao longo da cadeia alimentar. Como essas substâncias não são metabolizadas pelo organismo, os indivíduos mais afetados são aqueles que fazem parte dos últimos níveis tróficos. A saúde humana também está sujeita a diversos efeitos da bioacumulação, porque muitas das substâncias tóxicas não biodegradáveis são solúveis em gordura e podem se acumular no descido adiposo, como nas glândulas mamárias, contaminando até o leite materno. Além disso, essas substâncias podem afetar o fígado, órgão que tem como uma de suas funções metabolizar toxinas presentes no organismo e causar vários tipos de câncer e lesões nos órgãos. A bioacumulação impacta diretamente a biodiversidade. Assim como nos seres humanos e em outros animais, como grandes mamíferos, répteis e aves, os efeitos da bioacumulação podem levar à esterilidade, disfunções renais e malformações congênitas das espécies. A destruição progressiva da vegetação nativa para a agricultura, obtenção de madeira e minérios e para a urbanização, diminui a proteção natural contra a erosão, o que acelera o esgotamento do solo. Fenômeno natural e lento, a erosão ocorre quando o impacto das chuvas desagrega as partículas que formam a camada superficial e mais fértil do solo. Facilitando seu transporte pela água das chuvas e pelos ventos de regiões mais altas para rios, lagos, oceanos e vales. Esse processo é equilibrado pela desagregação natural das rochas, mas quando o ser humano interfere com desmatamento e queimadas de florestas, por exemplo, essa compensação deixa de existir e o processo é acelerado. A erosão provoca também o assoreamento dos rios, o que facilita seu transbordamento e inundações. A cobertura vegetal protege o solo de várias maneiras. A copa das árvores impede que a chuva caia fortemente no solo e retire sua camada superficial. As raízes ajudam a reter as partículas do solo. Essa proteção também é importante para evitar a lixiviação, isto é, impedir que os sais minerais sejam levados pela água das chuvas para as camadas mais profundas do solo, onde as raízes não podem alcançá-los. As árvores impedem ainda a erosão do solo pela ação direta dos ventos. Outro fator erosivo é a substituição da mata original por lavoura. Muitas plantações como milho, cana-de-açúcar, algodão e feijão deixam o solo exposto boa parte do ano. Mesmo culturas perenes, que cobrem o solo o ano todo, como o café, não são capazes de fornecer a mesma proteção que a cobertura original. Suas raízes são curtas e espaçadas, incapazes de reter bem o solo e de absorver os sais que foram levados para as camadas mais profundas depois do desmatamento. O espaçamento e a pouca folhagem das plantas de áreas agrícolas também não amortecem o impacto das chuvas, com a mesma eficiência da cobertura original. Sem a cobertura da vegetação, as encostas dos morros correm maior risco de desmoronar, com graves consequências para a população que ali vive. Outro problema é que nas plantações a reciclagem de nutrientes fica prejudicada, pois o ser humano, ao fazer a colheita, retira os nutrientes do ambiente, impedindo que retornem ao solo. O desmatamento por queimadas aumenta o aquecimento global e destrói os micro-organismos decompositores responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. Quando muito intensiva, a criação de gado também pode destruir o solo, visto que cada área só tem condições de manter determinado número de animais herbívoros. Quando esse número ultrapassa a capacidade de sustentação do terreno, a pastagem e o pisoteio excessivos destroem a vegetação e de tal forma que ela não consegue mais se regenerar e ocorre o esgotamento do solo e a erosão. O mau uso da terra acelera a erosão e provoca em algumas regiões a formação ou a expansão das condições típicas dos desertos, processo chamado de desertificação. Com a retirada da vegetação, diminuem a transpiração, a formação de nuvens e a quantidade de chuvas na região e o clima fica mais seco. A desertificação torna estéreis as terras agrícolas e férteis de regiões secas, mas as terras semi-áridas do Nordeste brasileiro. Mas não é só no Brasil. Um quarto das terras do planeta está ameaçado por esse processo. A vegetação nas margens dos rios e lagos, chamada mata ciliar ou de galeria, ajuda a segurar a terra. Se essa vegetação for retirada, a erosão provocará o acúmulo de sedimentos no fundo do rio, que fica mais raso e com menor capacidade de escoamento. Esse fenômeno é chamado de assoreamento. No Brasil, as regiões mais atingidas pela erosão estão no cerrado, com a ocorrência de vossorocas, desmoronamentos provocados por erosão subterrânea pelas águas das chuvas. Mas o problema cresce em todo o país. A perda da biodiversidade é de extrema importância quando ocorre o desmatamento. Além da perda decorrente da retirada de espécies vegetais de um ambiente, há a perda de espécies animais, uma vez que elas dependem dos vegetais para sobreviver. Uma das maiores agressões ao meio ambiente são os resíduos sólidos de áreas urbanas, popularmente chamados de lixo. Vejamos algumas alternativas para minimizar esse problema. Lixão. Em alguns locais, o lixo é lançado em um terreno baldio, formando um lixão. É uma péssima solução, pois favorece a transmissão de doenças e a poluição por metais e outros produtos tóxicos. Aterro sanitário. Um trator espalha e amassa o lixo em trincheiras, tornando-o compacto. Essa camada de lixo é coberta de terra, que também é compactada, e uma nova camada de lixo pode ser depositada sobre ela. Se bem construído, o aterro sanitário não polui o ambiente. O problema é que são necessárias áreas muito grandes e a capacidade de utilização do aterro é limitada. Outro problema é que, com o crescimento das cidades, o lixo é transportado para áreas cada vez mais distantes e de difícil acesso, o que encarece esse procedimento. Incineração. O lixo é queimado em aparelhos e usinas especiais. Apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume de resíduos, além de destruir os organismos que causam doenças, presentes principalmente no lixo hospitalar e industrial, e diminuir as áreas para aterro. Compostagem. Processo de transformação dos restos orgânicos do lixo em matéria orgânica, chamada de composto, que pode ser utilizada como adubo. É feita através da decomposição aeróbia parcial da matéria orgânica em condições controladas em usinas de triagem e compostagem de lixo. Ela exige uma área menor que a dos aterros, mas é necessário que haja demanda para o composto, de modo a reduzir os custos do processo. Reciclagem. Reaproveitamento pela indústria de materiais total ou parcialmente recuperáveis, como plásticos, papéis, metais e vidros, separando esses materiais do lixo orgânico, que pode ser encaminhado para usinas de compostagem. Ao reciclar o papel, evitamos que árvores sejam derrubadas e economizamos energia. Cada tonelada de papel reciclado contribui para preservar cerca de 20 árvores. No caso do vidro e do alumínio, diminuímos o consumo de minérios e economizamos energia. Nas cidades que adotam o sistema de coleta seletiva de lixo, as pessoas devem separar os diversos tipos de material e colocar cada um em coletores específicos. O material a ser reciclado é recolhido e encaminhado para usinas de reciclagem. Os fabricantes e importadores de pneus têm de dar destino adequado a esse produto, recuperando-o ou reciclando. A borracha vulcanizada dos pneus não se degrada facilmente e sua queima polui o ambiente. Além disso, os pneus abandonados podem acumular água das chuvas, servindo de criadouros de mosquitos que transmitem doenças, como a dengue. Por isso, os pneus velhos devem ser entregues para o revendedor ou para borracharias e ferros velhos. Eles podem ser usados na produção de um tipo de asfalto. Bem, terminamos aqui a parte sobre poluição da água e poluição do solo. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre o assunto. Temos muitas outras coisas para comentar. Mas eu fiz aqui apenas um apanhado geral, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula. Um beijo grande para vocês.